Bom dia pessoal, andando com esse tipo de chinelo na no apiário, e vi que estava molhado por baixo, né, está aqui ó molhado, é um molhado liguento E quando eu fui olhar, terei ele, para olhar, olha o que estava dentro, esmagado, tá, sem o ferrão, devo ter esmagado com o pé, tá, e, mas é que eu estava limpando uma estrada aqui ó, tá, limpando a estrada, continuação da antiga estrada do apiário, que agora atravessa o apiário, de um canto a outro, pelo meio das terras, e, vendo o pé molhado, tá, com a coisa liguenta, meia babenta, quando fui olhar isso aqui ó, tá, Um escorpião, totalmente esmagado, morto, tá, e peço que quem mora em roça e em outros lugares, mesmo na rua, sempre olhe dentro dos sapatos, apesar que esse daqui entrou aqui na roça, tá, Eu limpando a estrada e ele deva ter entrado, porque tem muito capim, tá, e aconteceu isso, tá, até a próxima, se o eterno permitir E, E, E,